Música Música Sim, venha ao pecador e aceita o dom de Jesus Meu coração que lhes põe brindar O sangue de Jesus dá o poder Todas as manchas se pode tirar Seu sangue tem resto e poder Amor é, sim, força sem igual Só no sangue de Jesus Amor é, sim, venha ao pecador E aceita o dom de Jesus Amor é, sim, força sem igual Só no sangue de Jesus Amor é, sim, venha ao pecador E aceita a dor de Jesus E aceita a dor de Jesus Amor é, sim, venha ao pecador Amor é, sim, venha ao pecador Amor é, sim, venha ao pecador